Uma equipe de inteligência recebeu, os policiais saíram de Lauro de Freitas, do batalhão, foram pra Mata de São João, Prado Forte. Qual foi a denúncia, Dani? Bom dia! Oi, Juca, bom dia pra você. Último dia a todos que estão com a gente aqui no Alô Juca, na TV Era Tu. Denúncia grave da população, denúncia anônima que chegou pra polícia de que criminosos armados estariam ocupando a unidade de saúde da família. É isso mesmo que você ouviu. A unidade de saúde da família que seria pra poder prestar socorro, prestar serviços à nossa população, a população de Malhadas, de Açuda Torre, daqui de Mata de São João, não estava podendo ser utilizada pela população de bem. Por quê? Porque os profissionais de saúde estavam sendo expulsos por causa dos criminosos. Estavam lá armados, ocupando a unidade de saúde da família. Então, o que foi que o serviço de inteligência do batalhão Patamo fez? Deslocou a viatura com cinco policiais aqui pra esta localidade, Juca. A localidade que fica perto de Prado Forte. Área nobre, área turística também, mas é uma área que está tendo atuação forte do tráfico de drogas. A gente está aqui em Açuda Torre, pertinho de Malhadas, pertinho de onde tudo aconteceu. Inclusive, passamos agora há pouco pela unidade de saúde da família de Malhadas, que neste momento está fechada. Também o local está deserto, viu? A população não está indo pra rua, está todo mundo com medo. A polícia está fazendo rondas aqui pela localidade também, pra dar uma resposta, pra encontrar criminosos. A informação, Juca, é que são homens aí que fazem parte do BDM, o bonde do maluco. Eles estariam ocupando a unidade de saúde da família. Imagine, Juca, uma unidade de saúde que deveria ter médicos, enfermeiros, técnicos, deveria atender as crianças, deveria atender os idosos aqui, de Malhadas, de Mata de São João aqui, que fica na linha verde, pra situar você e o pessoal de casa, Juca. Malhadas fica em Açuda Torre, pertinho de Açuda Torre, em Mata de São João. Atravessando aqui a principal, a BA 099, está Praia do Forte. Fica em frente à Praia do Forte. Área turística, área do litoral, praias belíssimas, mas o tráfico está indo pra cima também aqui do litoral norte da Bahia, Juca. Essa que é a verdade. Então, ontem, cinco policiais aí do Serviço de Inteligência do Batalhão Patamo vieram até esta unidade de saúde da família, que vocês estão vendo aí imagens agora, imagens aí de Cacau Ramos. Estivemos lá na unidade de saúde da família, que está fechada agora, fica pertinho da pracinha de Malhadas. A população parece que está com medo de sair de casa, viu, Juca? Pouca gente na rua, está deserto, por causa do que aconteceu ontem. Troca de tiros ontem à tarde, foi de tarde, Juca. Troca de tiros ali na unidade de saúde da família. Por quê? Porque quando os policiais chegaram, inclusive, o que morreu, né, o soldado Ramon Figueiredo, quando eles chegaram pertinho ali da UPA, já foram recebidos a tiros. Na covardia, os criminosos fortemente armados dentro da unidade de saúde, pegaram a visão, meteram bala nos policiais. Teve o confronto, dois criminosos também acabaram morrendo, entre eles, um criminoso identificado como Joel Gordo. Joel Gordo também caiu. Dois criminosos baleados morreram e teve, infelizmente, aí, o soldado Ramon Figueiredo, que foi baleado, ele e um outro colega, um outro policial, que também foi baleado. Eles foram socorridos às pressas para o Hospital Geral Menandro de Faria, que fica em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Saíram daqui, do município de Mata de São João, se deslocaram com brevidade até o hospital, em Lauro de Freitas. Lá foram atendidos, mas, infelizmente, Juca, infelizmente, o soldado Ramon Figueiredo não resistiu. O colega dele, que foi baleado também, passou por uma cirurgia, está bem? Eu sei que você está muito sentido com essa notícia. Você, ontem, estava se arrumando para ir para o jogo do Bahia. Você quase não foi para o jogo, a verdade é essa. Você ficou de luto, a verdade é essa. Você, quando soube da morte do soldado Ramon, você ficou muito triste, eu acompanhei isso. Então, já deixo aqui nossos sentimentos, né? A toda a tropa, toda a polícia militar, toda a família também, do soldado Ramon, né, Juca? Com certeza, Dani. Eu conheço todos que estavam na viatura, inclusive o capitão é meu amigo, há muito tempo, que estava nessa ocorrência também. Conheci o Figueiredo. E observe você que está em casa. Quando eles desembarcaram da viatura despadronizada, já tinha um grupo de traficantes do BDM em frente à unidade de saúde, todos armados, pistolas, fuzis. A imagem aí também, ó, recentemente gravada por eles, aí. Fortemente armados com pistolas. E o tal do Joel Gordo estava com a Glock, desceu, sentou o dedo. Sentou o dedo. Essa turma é do bonde do maluco, do BDM. Agora imagine os caras utilizando uma unidade de saúde da prefeitura como base deles. O que é que está acontecendo? Na Bahia, na região metropolitana de Salvador. Me diga aí. Atenção, Coronel Magalhães, que é o comandante RMS. Coronel, era para estar cheio de polícia aí. Cadê o batalhão choque, rapaz? Eu estou revoltado aqui, Dani, sabe por quê? O batalhão de choque agora não sai mais do quartel. Que isso? Batalhão de choque, uma tropa especializada. Não sai mais do quartel em Lauro de Freitas. Acabou o choque, por quê? Eu quero saber do coronel que está lá, do tenente coronel. O choque acabou. Eu não estou vendo o choque na rua. Eu não estou vendo o choque mais na rua. Bota a tropa na rua, Coronel. Não tem ninguém aí na rua? A cidade fantasma. Ô, Dani, é a cidade fantasma aí, hein? Não tem ninguém na rua? Está tudo fechado. Está tudo fechado, Dani. Eu estou preocupado com a equipe, com você, com o Cacau e com o Aldo. Estou preocupado com vocês, porque não tem ninguém na rua. Comércio fechado. Pouquíssimos moradores. E observe, a gente não está podendo entrar em malhadas. Aí fica o quê? A 300, 200 metros de malhadas. Porque em malhada não tem ninguém realmente. Está pior que sair. Onde aconteceu a troca de tiros? Como é que eu vou mandar minha equipe para lá, sem policiamento? Eu não sou maluco. Dani, cuidado. Cuidado. Quem está comandando aí? O amigo meu, Major Ramos. Cara do bem. Major Ramos é o novo comandante da 53. Ele me disse que vai reforçar o policiamento. Mas ele não faz milagre. Nem efetivo ele tem. Eu posso falar que não tem efetivo. Tem que mandar o choque para aí, o BOP. É choque, BOP. Manda o efetivo do Batalhão Patamo. Manda a polícia civil. Secretário. Cidade fantasma, secretário, Marcelo Werner. Que eu tanto admiro aqui, porque é um cara operacional. Mas eu não estou vendo nada aí. É feriado hoje, Dani. É feriado hoje aí na Bahia, aqui em Salvador, aqui na região metropolitana? É feriado em Mata de São João? Me conte aí, Dani. É isso, Ju. Que olhe que a gente está aqui numa parte que está um pouquinho mais movimentada, que é em Açudatorre. A gente está pertinho da Praça de Açudatorre. Aqui, inclusive, tem uma outra unidade de saúde da família que está funcionando, está aberta. A gente vê que tem alguns carros aqui que devem ser de funcionários. E tem uma unidade igual a essa, mais para dentro, em Malhadas, que é onde aconteceu a troca de tiros. Onde a gente esteve agora há pouco, mas, como eu te falei, lá está mais deserto do que aqui, Juca. Entrando aqui, você avançando aqui mais um pouquinho de carro, cinco minutos de carro, você já dá na pracinha de Malhadas. Na pracinha de Malhadas, Juca, não tem ninguém na rua. É o que você falou, comércio fechado. Todo mundo dentro de casa. A unidade de saúde da família de lá, que a gente fez imagens, inclusive, está fechada também. Está aparecendo, sim, uma localidade fantasma aqui, desta localidade da cidade de Mata de São João. Está aparecendo feriado, sim. A gente está aqui em Assu da Torre, na pracinha de Assu da Torre, que também está com uma movimentação menor do que o de costume. Mas, entrando aqui de carro, Juca, indo, avançando mais aqui para a localidade de Malhadas. Tem uma pracinha e tem outra unidade de saúde da família. Não tem ninguém na rua. Está um verdadeiro deserto. E é o que você falou. A gente achou que teriam muitas viaturas aqui nesta localidade, mas tivemos que sair de lá justamente porque é uma área que tem atuação do tráfico de drogas. A denúncia que chegou ontem, inclusive, foi essa. De que homens armados estariam ocupando aí a unidade de saúde da família. Homens do BDM. Você já mostrou aí o vídeo feito por esse bonde, ostentando pistolas, ostentando armas de fogo. Ontem, inclusive, depois da troca de tiros, a polícia apreendeu uma pistola e um revólver calibre 38. Pistola que, inclusive, estava com esse Joel Gordo, criminoso, que morreu também durante aí este confronto. A nossa equipe de reportagem está desde cedo aqui nesta localidade, em Mata de São João, na Linha Verde. Linha Verde, bem em frente à Praia do Forte. Tem a entrada de Praia do Forte, de um lado, atravessa a rua, é onde a gente está, bem em frente, Juca. Local turístico, mas aqui hoje está realmente parecendo um deserto. Está avançando aqui mais, cinco minutos de carro, entrando mais aqui. A gente dá em Malhadas, onde aconteceu aí essa troca de tiros ontem à tarde, que, infelizmente, acabou resultando na morte do soldado Ramon Figueiredo. Ramon, que, inclusive, você conhecia, Juca, ele fazia parte da Rondesp RMS, mas ele estava há seis meses integrando aí o serviço de inteligência do batalhão Patamo. Ontem, os policiais vieram checar essa denúncia da população. É a nossa polícia, né, Juca, prestando serviço para o nosso povo. População de Malhadas é uma população que tem o poder aquisitivo baixo, Juca. População que depende aí dos serviços da unidade de saúde da família, que não tem condições de ir para um hospital particular. Então, a população depende, sim, dessa unidade de saúde da família. Está fazendo falta para a população uma unidade como essa. Os profissionais da unidade de saúde estão com medo de virem trabalhar por causa da atuação do tráfico de drogas. Imagine, Juca, você vir trabalhar e ver homens armados invadindo o seu trabalho. É de dar medo, né? Então, a gente também precisa aí de uma resposta da Secretaria da Saúde da Bahia. A CESAB precisa também dar uma resposta. A Secretaria aí também daqui de Mata de São João, Secretaria de Saúde de Mata de São João, precisa dar uma resposta também sobre isso, porque a denúncia foi aí de que homens armados estariam dentro da unidade de saúde da família daqui. A população ficando prejudicada, a população que fica refém disso tudo, acabou ligando para a polícia, fazendo a denúncia anônima. Quando os policiais vieram checar, deu no que deu. Foram recebidos atiros, teve um confronto um dia à tarde. E o que chama a atenção, Juca, é que esta unidade de saúde fica pertinho de casas e de uma escola municipal. Isso é o que chama a atenção, viu, Juca? Você quer falar comigo? Pois não. Olha, olha, Dani, é o seguinte, é o seguinte. Policial militar, o Figueiredo, eu acho que o enterro é hoje. Eu vou até aguardar aqui uma resposta. Tudo indica que o enterro é hoje, né? O enterro vai ser hoje do policial militar, o soldado Figueiredo. Você está acompanhando aí, nós estamos pertinho de onde tudo aconteceu. Em Malhadas, fica a uns 500 metros daí, né? Menos de um quilômetro. Lá está pior ainda, lá está pior ainda. Aí você está vendo pouquíssimas pessoas nas ruas, correto? Lojas fechadas. Em Malhadas, a unidade de saúde também está fechada. Eles estavam utilizando lá a unidade de saúde como base deles. Base. Estavam vendendo drogas dentro da unidade de saúde. Imagine, meu amigo. A que ponto chegou esse aqui? Expulsaram os médicos e os enfermeiros. Olha, quem manda aqui é o BDM. Acabou. Vocês vão trabalhar para o tráfico. Aí, a imagem. O Dani esteve lá mais cedo. A imagem aí. Unidade de saúde da família. Qual médico que vai querer trabalhar aí, meu irmão? Enfermeiro, técnico de enfermar. Quem é que vai querer trabalhar nesse local? Ninguém. Ninguém é maluco? Sem segurança, sem policiamento. Me diga aí. E outra coisa, que eu estou falando aqui há um bom tempo. Batalhão de choque, acabou. Eu não vejo uma viatura do choque na rua. O que está acontecendo com o choque, rapaz? Você sabe que eu recebo informações. É. É o dia todo aqui o telefone, ó. E o pessoal está me pedindo. Cadê o choque? Cadê o choque? Me diga aí. Todo mundo aquartelado, fazendo treinamento. O choque agora é só para jogo do Bahia da Vitória. Para estádio, né? Enquanto isso, a cidade pegando fogo. A Bahia aí está desse jeito, né? É policial morrendo. É trabalhador morrendo. É latrocínio. O outro policial, Dani, soldado Santa Rosa, foi baleado no braço. Foi atingido no braço, correto? Ele está no Hospital Menandro de Faria. Passou pelo centro cirúrgico. Você tem informação do estado de saúde dele? Ela está ali conversando com alguém. É a polícia que chegou, não? Olha, Juca, ontem... Oi. Não, é que começou a chover aqui, Juca. Começou a chover aqui. Aqui é ao vivo, aqui a gente mostra tudo. Fala a verdade, né? Começou a chover, a gente não pode molhar o equipamento, mas o Aldo já está trazendo aí o sombreiro para a gente. Então é isso, Juca. O outro que foi baleado, o Santa Rosa, ele foi levado juntamente com o colega, com o Figueiredo, para o hospital Menandro de Faria, que fica em hora de freitas. Agora imagina o desespero, né, Juca? Saíram daqui de Malhadas, aqui na cidade de Mata de São João, com brevidade, deslocando a viatura até o hospital para poder dar socorro aos dois. Os dois entraram lá na unidade de saúde. Obrigada, Aldo. Os dois entraram lá na unidade de saúde, só que infelizmente o Figueiredo não resistiu. E aí o Santa Rosa, que levou um tiro no braço, ele passou por cirurgia, mas as atenções estavam voltadas aí para ele também, né, já que ele tinha resistido aí. E graças a Deus, apesar do susto, ele está bem, Juca. E hoje, como você falou, é o sepultamento aí do soldado Ramon Figueiredo, quatro e meia da tarde, no cemitério Bosque da Paz. Hoje, às quatro e meia da tarde. Era um policial, né, que era um jovem, apesar de ele já estar há um tempo já na polícia, ele era jovem de idade. Então é uma perda muito grande para a polícia militar. Você ontem ficou muito sentido com tudo isso. Agora o que chama a atenção, Juca, é que a localidade de Malhadas, que como você falou, fica pertinho daqui de onde nós estamos, cerca de 500 metros. Entrando de carro aí, lá está um deserto, Juca. A população está com medo, essa que é verdade. E aqui também tem muitos matagais. É uma área que tem muita mata. Muita mata aqui nesta localidade de Malhadas e mata de São João. E o tráfico está, infelizmente, avançando aqui nesta localidade do litoral norte da Bahia. Juca, no verão você sabe como é que fica isso aqui, Juca. Muitos turistas, praias cheias e é o tráfico que está atuando fortemente aqui nesta localidade. Juca, eu estou aqui a pronto emprego, viu? Eu estou aqui à sua disposição, qualquer coisa, é só me acionar, Juca. Ô, Dani, procura um abrigo aí, um local tranquilo, frente de rua. Porque eu estou vendo que parece que é feriado em Mata de São João, não tem ninguém na rua, ninguém, né? E eu não estou vendo policiamento também. Esse Joel Gordo já tinha sido baleado nas nádregas há um tempo atrás, durante uma festa. Esse daí, esse daí era o rei de Malhadas. O rei, sabe por que era o rei? Invadia a casa do povo, expulsou o morador. Você estava almoçando, ele entrava com a arma, cadê a comida? Acabou, era assim. É isso que eles fazem, ameaçam a população. Olha, cadê Dani, cadê Dani, cadê Dani? Dani, Joel Gordo, já tinha tentado matar outros policiais. Já tinha tentado matar outros PMs. Esse cara era temido, temido em Mata de São João, Joel Gordo. Demorou, hein? Demorou, mas ele foi embora. Mas, infelizmente, tirou a vida de um pai de família, de um trabalhador. Tirou a vida do soldado da PM. Infelizmente, né? Esse cara, ele gostava de andar com o Glock, com o carregador alongado. O Dani, observe, você já está em outro ponto, né? Você já está em outro ponto aí da região metropolitana. Eu não estou vendo policiamento. Eu estou vendo as ruas desertas. Poucas pessoas circulando. Até parece feriado na Bahia, Dani. É isso, Juca. A gente foi até a localidade de Malhadas, onde aconteceu esse confronto, né? Onde o Joel Gordo acabou morrendo. E, infelizmente, o policial também acabou morrendo lá. Um verdadeiro deserto, como você falou. Avançamos mais um pouco ali em Açuda Torre, na pracinha. O movimento melhorou um pouquinho. Ainda assim, movimento fraco. Como você falou, parecendo feriado. Viemos, então, aqui para a entrada principal, para ver se a gente achava alguma viatura da Polícia Militar. E aí, como você está vendo na imagem, viu, Juca? Já é a linha verde, a principal, a estrada. A linha verde atravessando já é Praia do Forte. Destino aí de muitas pessoas, né? No final de semana, para aproveitar a praia. A gente acha que está seguro aqui, que é um local de lazer, de tranquilidade, mas não. Está acontecendo o avanço da criminalidade, do tráfico de drogas. A gente está caminhando aqui para mostrar a linha verde, Praia do Forte de um lado, Açuda Torre aqui de outro, entrando aqui da Emalhadas, onde aconteceu esta situação. A gente achou que o policiamento estaria reforçado hoje aqui na localidade, mas não está, Juca. E lá em Malhadas, na pracinha, não tem ninguém. Todo mundo dentro de casa, os moradores de bem dentro de casa, comércio fechado. A unidade de saúde da família, inclusive, onde aconteceu esse confronto também, fechada. A população assustada, ninguém fala nada. Todo mundo com medo de abrir a boca para falar alguma coisa, porque é o seguinte, Juca. O Joel Gordo, que acabou morrendo ontem, como você falou, ele botava terror aqui nesta localidade. Ele morreu, mas o bonde ficou. O bonde ficou. O bonde, inclusive, que fazia vários vídeos ostentando armas. Aí você mostrou esse vídeo, eles ostentando pistolas, ostentando armas e tocando terror aqui com os moradores desta localidade aqui de Mata de São João. Açuda Torre, Malhadas. A gente está vendo aí imagens da BA 099, a linha verde. Logo ali é a entrada de Praia do Forte. E aqui, do outro lado da pista, é a entrada para Açuda Torre e Malhadas. A gente não viu viatura da polícia. A gente está circulando aqui de carro desde cedo. E estivemos aí na unidade de saúde da família. Fizemos imagens, está fechada. E a unidade de saúde da família, onde teve o confronto, Juca, é do lado de uma escola municipal. É do lado de uma escola municipal. Era para a prefeitura de Mata de São João, Juca, dar uma resposta também, né? Porque tudo isso aconteceu dentro de uma unidade de saúde. Já deve ter tido um histórico aí com os profissionais da área de saúde, técnicos, enfermeiros, médicos. Devem ter história para contar sobre esse caso. Será que alguém registrou um boletim de ocorrência sobre isso que estava acontecendo? Porque isso não é de agora, não, Juca. A população está sofrendo com a presença de criminosos armados há muito tempo. E a última denúncia que chegou para a polícia é de que esses homens estavam usando ali a unidade de saúde como base deles, como você falou. Para embalar a droga, para contar o dinheiro, para guardar armamentos. Imagine que situação. Um local que era aí para prestar atendimento para a população. A população ficando acuada. Você quer falar comigo, Juca? Pois não? Ô, Dani, você quer ver coisa? É dessa aí, dessa sentido Salvador depois. Montegordo, Jacuípe. Meu amigo, as facções tomaram tudo. A linha verde acabou. Acabou aquele tempo de você passar o final de semana na linha verde e ficar tranquilo. Acabou, acabou esse tempo. Descendo aí, meu irmão. É só tráfico, é só facção. É Montegordo, Jacuípe. Aí é 53, 53. Descendo já é 59, Camaçari. Litoral de Camaçari. Meu amigo, tem uma foto aqui. Dani também está me acompanhando. Que acaba de chegar. Olha só o que o bonde do maluco está fazendo. Aí, ó. BDM 3. Nós está na pista. Isso é a linha verde. Eles ontem mataram. Eles ontem mataram um policial militar. E só caiu dois. Só dois. Que isso? Antigamente era 10, 15. Antigamente, quando matavam um policial, era 10, 15 e 20 do bonde. E só foram dois. O que está acontecendo? Esse policial aí estava representando o Estado da Bahia. O Estado. Estava defendendo a sociedade. Em serviço, foi morto. Inclusive, eu acho que tem que promover ele. Assim como promover um tenente que morreu em Cosme de Farias, ao posto de capitão após a morte dele, tem que promover também aí o soldado ao posto de tenente logo. Posto de tenente. Para a família também receber. Para a família receber. Né? Meu amigo, é difícil, é complicado. Ele vai ser enterrado hoje aqui em Salvador, 4 e meia. Tem mais imagens chegando aí? Tem um vídeo que acabou de chegar? Cadê? Bota aí. Bota no ar. Aí, ó. Mandaram agora. Eles estão aí. Estão mandando vídeo para a gente aqui. Os traficantes estão mandando vídeo. Imagem para a gente aqui no Arroba Lojuca. A turma do BDM. Quer dizer, meu irmão, está tudo sem controle. Aí você sai de Salvador, você vai pensar o quê? Olha, vou para a linha verde para descansar com a família. Descansar o quê? Se você deixar a porta de casa aberta, você perde tudo e é capaz de morrer. Dani está aí, ó. Nesse mato aí. Não tem uma viatura, não tem nada. Está tudo deserto. E mataram um policial militar. E só morreram dois traficantes? Dois? Cadê o resto que estava no posto? Na unidade de saúde. Mais de 10, 15 armados. Aí eu perguntei agora há pouco. Cadê o batalhão de choque? Já me mandaram mensagem. Juca, calma, Juca. Esqueço o choque? Eu vou esquecer o choque? O choque para mim sempre foi uma unidade de referência na Bahia. Operacional. Na época do Coronel Hildon, o choque estava na rua operando. Era todo dia, ó. Alto de resistência, prisão, operação. De repente o choque está com as portas fechadas. Acabou o choque. Acabou. Eu estou vendo o batalhão patama e todo dia indo para cima, ó. Pau, pau, traficante, é alto de resistência, é operação. Mas o choque, ó, acabou. Dani, você está no meio do mato aí, cuidado. Mataram o fã policial militar ontem. Tentaram matar o soldado Santa Rosa, foi atingido no braço. Esse tal do Joel Gordo aí que já tinha sido baleado em uma festa. Era cabeça caríssima. Era o rei do tráfico aí de Mata de São João, viu, Dani? É, Juca, muitas informações chegando aí sobre o Joel Gordo. Que tocava terror aqui em Mata de São João. Ele fazia parte aí do BDM, a facção Bond do Maluco. Os comerciantes aqui tinham medo dele. Os moradores de bem ficavam acuados aí com a presença desse criminoso. E se achavam o dono daqui. Se achava o dono daqui de Malhadas. O dono daqui de Açuda Torres. Aqui em Mata de São João. A gente esteve lá em Malhadas. Só que lá está um deserto, Juca. Está um deserto. Não tem ninguém na rua. Não vimos policiamento também. Por isso, fizemos as imagens aí da unidade de saúde e deslocamos. Fomos até a pracinha de Açuda Torres também sem policiamento. Viemos então até a entrada principal pertinho aqui de Prado Forte. E não vimos policiamento aqui também. E é como você falou. O Juco Policial estava prestando um serviço para nós, para a sociedade, para o Estado. Repito, hoje o sepultamento do soldado Ramon Figueiredo vai ser às quatro e meia da tarde no cemitério Bosque da Pajuca. Eu estou aqui, viu? Estou aqui à sua disposição. Volto com você ao estúdio. Ô, Dani, eu... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.